Transcrição e Legendas Pedro Negri Teste de áudio 1, 2, teste Então o resenha foi idealizado na tentativa de resgatar aquele sentimento lá atrás De trocar uma ideia de imersão que eu tinha com os amigos E pensava em qual personagem eu queria ser Ou até mesmo sobre aquele determinado episódio Por que tal coisa aconteceu com o personagem e tudo mais Meu nome é Saulo, eu sou técnico de laboratório Trabalho no hospital, estudo produção audiovisual Já acabarei como designer gráfico O nome Resende Geek veio de querer trocar uma ideia Não apenas fazer uma avaliação É esse sentimento que eu gostaria de trazer para o canal Eu cresci assistindo Tokusatsu, Jaspion, Changeman As animações de Homem-Aranha, Batman Anime então era o dia todo É isso que falta hoje no mundo da cultura pop O espaço para outras pessoas falarem, ele é reduzido Então para mim, quando alguém comenta no meu vídeo Dá uma ideia, até aponta algo que eu trouxe de maneira errônea Eu acho isso na hora irado Porque é uma oportunidade que eu tenho para conversar com alguém Que gosta tanto do conteúdo quanto eu Eu tenho um enorme prazer de ouvir a tua opinião Isso é uma resenha, uma troca Eu tenho um grande prazer de ouvir a tua opinião Eu tenho um grande prazer de ouvir a tua opinião Eu tenho um grande prazer de ouvir a tua opinião Obrigado.